O FUNEI é um amigo conterrâneo para saber como tem passado e também para ver da sua disponibilidade para me acompanhar na recolha de algumas imagens do lugar de Arcã, pertencente à Fraguesia de São Lourenço de Ribapinhão, do Conselho de Sabrosa. Disse-me o meu amigo, o Albano, que o dia não era o mais indicado para uma visita à aldeia que refiro. Seria mais apropriado fazer-lhe uma visita às leiras do Través. Assim se chama o lugar onde, nesse momento, trabalhava a terra, xasquiçando-a. Este é um termo que ouvi noutra altura qualquer e que eu mesmo costumo usar quando, com um engaço, se remexe superficialmente a terra de cultivo e se vão retirando as ervas daninhas. Era este o trabalho que o Albano efetuava quando cheguei às leiras do Través, por um caminho lindíssimo, onde a aproximação a cada curva se encara com pensamentos e mistérios. Olha, bom dia! Deixa-te estar que estás bem. Olha, tens aqui um sítio bem bonito. Eu sei que é estranho. Então, caro amigo e conterrâneo, estás a olhar para o cajado? Não é mau, pois não? Não é mau. Olha, tem bússola e tudo. Está bom. Não é? Está bom. Posso te filmar, Albano? Está à vontade. Olha, diz-me uma coisa. Isto, então, são castanheiros? São. E porquê é que estão pintados desta cor? É para os treitar, hein? O quê? Para não sofrerem maleitas? Eu não queria algo de musgo, nem nada. Tu não queres deitar no coiso, para perceber, no pé. O pé é o mais importante, que é para não criar musgo. Isto já estava cheio de musgo. Olha, eu vinha ali embaixo, vinha a pensar na expressão que aprendi contigo, que é meitear as belaneiras. Ah, agora, quando foste para baixo? Quando é que é? Para quê? Quando é que é? Achei piada a expressão. É meitear as belaneiras? Não era assim que tu dizias? Ah, meiteá-las? É meiteá-las. Já cortei as pequeninas, agora só tem grandes. Olha, ainda lá tenho bastante, sabes? E boas. Só tem grandes. Quais ouvir? Agora só tem grandes, já cortei as pequenas. Mas olha... Só deixei as pequenas para machiar. Diz-me uma coisa. Deixei um dia. Agora, quando foste para baixo... Mas isto já era do teu pai, hein? Ou dos teus pais? Isto não era do meu pai. O meu pai nunca teve nada. Isto era do meu avô. Era do teu avô, mas isto era mato. Não, isto era santeira. Ali... Santeira o quê? Santeio, é? Santeio do meio. É Taz e Estas é do meu irmão. Aqui é Taz e Estas é do meu irmão. Ah. E ali também são castanheiros? São. Vai até ali adiante, tenho lá umas amandoeiras, umas amandoeiras, tudo lá. Já fico mais para cá lá, para a minha primeira linha. Olha, e então, tens ali aquelas garrafas, aquelas garrafões, para quê? Aquelas garrafões é para ter água, quando tem ação de cima. E depois encha-se outra vez. E tu andas a fazer o quê? Estás a esquiçar? É assim que se diz? A tirar esta hierba agora cá para cima. O engasso. Podias coirar. Mas isto depressa, depressa, nasce outra vez. Já é a terceira vez. Cá e ando. É? Já esquiarei duas vezes. E já é a terceira vez. Pois olha, eu já andei a regar o cebolo. Por rebordeiro. Já lá passei agora. Então eu não viste lá um açude que eu fiz? Não estive a reparar. Eu vinha concentrado aqui neste sítio. Outra vez, para baixo, outra vez. Um salve, fiz lá um açude. Porque aquilo rebentava-me com tudo. Fiz lá. Cinco metros assim, naquilo que é meu, e assim, fora do terreno. Fiz lá para não me levar aquilo. Porque aquilo levava-me tudo. E água. Era? Podia-me tudo. Olha, e como é que se chama este sítio aqui? Aqui é as leiras do través. Como é que é? Través. As leiras do través? Sim. Isto aqui, era uma santeira. Estava aqui. Leiras do través. Isto dava aqui. Tinha aqui santeira. Rapaz, dava aqui. Isto era tudo. Até lá além. Santeira até aí. Até a ponta. Isto era tudo santeio. Isto era tudo leiras de santeira. Para aí diante. Isto, por aí fora. Lá para trás. Até as aquelas fragas lá diante. E era tudo aqui de Arca? Tudo de Arca. É sempre ali. Tudo. Até a lei. Até aquelas fragas grandes. Era tudo santeio. Isto era tudo granjado antigamente. Agora aqui. Toda a gente se deu a malandrisse. É verdade. Tens razão. Agora. Aqui. Aguantava aqui oito pessoas ou dez. Uma tarde inteira. Mas era dar-lhe. E três homens aqui a apertar. Aqui servos. Aqui a apertar santeio. Só eu e a minha irmã de uma altura aqui. Um gajo desafiou-nos. Eu e mais ela demos que fazer a ele. A Tari. E não conseguiu. Está tudo a criar flor com Arquino. Mas então não me deixas ir à aldeia. Arquém. Não, mas deixe-me. Pode ser. Mas agora não. Agora não posso ir a recolá-la. Estavam ali e quando fizeram aquilo foi para mexer o fogo aos castanheiros. Sabes? Só que o vento virou-se ao contrário. Ia quase me arderam as abelãs lá em baixo. E lá 40 e tal pés agora. Tenho menos. Agora tenho tudo grande. Estás a ver? Não tenho pequenas. As pequenas deixei-se ao reventos para mexer. Olha, ainda tenho lá muitas abelãs que me deste. E continuam boas, não é? Claro que são boas. Naquela altura o temporal obrigou-as a cair mais cedo. E não foi o temporal. Os corvos. E tive que as apanharem. Ainda vendi 100 quilos. Belas. Aqui vendi 300 quilos de castanhas. Olha, ainda está bem. Ainda tiras algum resultado. Bom, tira até um vendi. Pois só. Quem me comprava 5 quilos de castanhas. Eu sou vendi este ano. Levavam umas lá para baixo e eu só tinha prejuízo. Este ano quem me comprava 5 quilos. Vinha-me comprar logo 15 e 20. Ai que as suas castanhas são tão boas. Olha, e aí, que tipo de castanhas são? É longal, hein? É longal? É melhor? Não, não é? A quem compras a castanha tu? Eu não, eu praticamente não compro. Hã? Eu às vezes compro e só sai as neiras. Porque vós não comeceis hoje. Vão, que compra-se nos supermercados e pronto, compra-se o que há. Põe, gente. No supermercado fui lá, vi as lá eu a 6 euros e a 7, credo, todas pretas, todas podres, botam tudo aí, não escolhe. A minha castanha é escolhida, é só assim a grande. A pequena vai para o Recos, onde o Silvano, este ano tinha as a 4,5, a 4, a 3 e a 3,5. Tinha lotes assim. Tinha a 4,5, a 3, a 3, a 3,5, a 3 e a 3, e a 3. E eu pus as minhas a 3 euros. Quando foi ao fim telefonaram-me, mas eu não tenho castanhas. Você diz que vende castanhas vendo. Então eu vou lá apanhá-las todas. Vou apanhá-las lá todas, quero-lhes todas. Não, não queres não. Porque eu já tenho cá dinheiro no bolso e se calhar ainda não tenho. E nem preço, castanhas. Já tenho dinheiro e os pregueses ainda lá não tenho. Eu até lhe disse, para o Recos, doutas de meias. Eu já não posso apanhar. Eu levava até aqui cada estofa do que eu tenho. E depois ir entregá-las e eu cá. Eu vim aqui um domingo, deixei as pequenas e apanhei só as grandes. Comecei às 8 horas. Comecei às 8 horas e, às 11 horas, tinha 58 quilos de castanhas apanhadas. 98 a 59. Depois tenho que ir. Deixei a pequena para trás, só apanhei a grande. Olha, ouve-se o cuco aqui. E a pequena doa. Vai para o Recos. A pequena doa. Mudou o grande. Mas estou a pequena. O Ernesto veio cá, lavou dois baldes de 20 litros de testos. Olha que eu tenho lá as castanhas no chão. Vais apanhá-las. A grande é para vender. Se queres a pequena, vai lá buscá-la. O Ernesto foi um indivíduo que ainda, quando fui operado, ainda andou comigo. E dou-lhe, enquanto ele, mas com o pequeno neto que gosta, enquanto for vivo, dou-lhe sempre. Porque ele não morreu dinheiro nenhum. Mas isto nunca se paga. Eu queria ter uma conversa com ele, já há bastante tempo. É a propósito da estadia dele em África. Mas depois nunca mais se proporcionou. Já falaste com ele sobre isso? Já, já. Dá o quinho a mexido. O Nogueira chega lá, agarra-lhe no café e bebe-a. Era muito amigo, muito pêndigo. Chega lá... Mas bebe o café de quem? Do... 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 Ah, do que tu falaste? Do meu primo António. Do Sr. António. Bebe-lhe o café. O António Pereira, não era Sr. António? Bebe-lhe o café. O... E diz ele... Agora pagas-me o café. Ainda não pagas. Eu agora... Eu já bobi. Não tenho nada a pagar café nenhum. Mas ele, tu vais pagá-lo. Isto passou só o outro dia. Eu estava de... Eu... Quando eles cá estavam... Eu fazia por tirar 15 dias de férias só para estar sempre com eles. Porque eles eram os melhores amigos que eu tinha aí. Assim como companhia, de idade, gajos porreiros. O Nogueira não pagava nada a ninguém. A ninguém mesmo. Mas a mim, quando eu chegasse ao café, tinha sempre lá um cafezinho pago e tudo. Era uma malta que para mim não havia até mesmo o filintro, não pagava nada a ninguém. Às vezes estava na Mariodete, mal me via entrar e... Uma cerveja para o alberto. Mesmo o próprio filintro. Não. Porque eles sabiam que eu também não cortava as unhas rantes e... Pronto. E sabiam quem era amigo. Eles sabiam quem era. E então um dia... Então o gajo chegou lá... Outro dia, diz o António, tu vais me pagar o café bem pago. Então ele... Chega lá. Outro fumava a secha gigante. O Nogueira. Ele falava... Ele era a secha filta. E então ele... Comprou uma sabaco, tirou um cigarro da secha gigante e pô-lo em cima do balcão. O António, zupa, tirou-lhe e meteu o bolso. Meteu o bolso. E disse-lhe depois que estavam a jogar as cartas. Não foi logo. Passava um bocado. Ele esqueceu-se logo do tabaco. Passava um bocado. Olha o vídeo. Olha o bocado. Ontem comprei aqui um... Um mato de tabaco. Só lhe tirei um cigarro. Como tu gostas da secha gigante, não havia a secha filta. Agora já há. Podias-me comprar uma secha filta e ficavas com este. E diz ele assim... Oh, oh, tá. Por amor de Deus, já está. Só lhe tirei um cigarro. Juro-te, só foi um cigarrinho. Era ele que eu tinha tirado. O gajo de agarro, seu filho, entrega-me um maço de tabaco aqui para o António. O senhor filho, por favor. Ele deu-me agora um e eu... Diz-lhe logo que lhe é da puta. Diz-lhe assim... Oh, filha da puta. Eu não te disse a ti que tu que tinhas que me pagar o café que me movestes. Eu não te disse. Eu disse. Eu tenho saudades dessas dois homens. Eu disse que tinhas que me pagar o café. Tu vais mais cedo do que eu. Quando eu saio daqui, dá para a rua. Sim, sim. Eu tenho de me ir embora daqui a bocadinho. Claro. Olha, ouves aqui o cuco. O cuco. O cuco ainda não ouve. Isso é que são os filhos da puta. Esses cucos. Porquê? Tu não sabes a história do cuco, tu? Ah, sei lá. Também sabes, tu estudaste-se e não sabes. Tu não sabes o cuco que não faz ninhos. É, vai para os ninhos dos outros, não é? É. Põe o ovo no ninhos outro. Um único ovo. E os filhos da puta, quando nascem, estejam lá os... Estejam os... Não ponho os filhos da puta. Esse não faz mal. Esteja lá os... É cuco. Estejam lá eles. Quando estão os... Quando está o o ninho, eles logo que nascem, com as patas, estás a ver, com as patas traseiras, botam tudo fora. Seja pássaros, seja ovos, botam tudo fora. Ficam sozinhos. Que é para elas comerem tudo aquilo que eles trazem para os outros, para ele comer sozinho. Depois o casal pensa que os outros foram embora, não conhecem, e está-lhes a dar de comer. Seja um chasco, seja um melro, seja o que for. Mas olha, mas tem um cantar bonito. Não tem? O melro, ainda outro dia, ia daqui para lá e viu no cemitério, debaixo da carrinha do António, Enfrascar-se todo, seja o espanhol. Já andam, é galáceo. Acabam lá toda a coisa, está bonito. O melro também, o melro, o canto é melhor. Sais que isto que está de graça? Isto não está de graça, ó. Olha, então, tu tens o meu telefone mal identificado, ou é? Eu não tenho, eu estou de telefone aqui. Eu calquei no meu tio António e se isto me tu. Ah. Pois é, olha. Conheci-te a seguir, mas logo, não. Caralho, então, ele pôs-se a tu falar para mim, com o telefone dele, disse bem, alguém que queria falar comigo. Se tu não sabes pôr o teu número no meu, nem que eu queira falar para ti, não posso. Não pôs, já. Não. Então isto é que? É que tias que ensar? Através. Olha, não faço como tu. Faz mal. Já chega? Peraí, paraí. Talvez não te estragar. Não estás a estragar nada, Ando. Não ganhas aqui para baixo, vai para cima. Não ganhas aqui. O Alvano, meu amigo, encontro runner. Venha agora, vou para lá, que está filmando, olha, é tempo para tomar o futuro de 3 pé. Olha, essa data lá vai tudo. Se você ver, está na terra dos catinhos, está filmando. Alvano, vá, veja o meu braço. Está tudo filmado. Então, as mudanças está de volta e vai para lá. Então, ainda não, agora não. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.